De que vale tudo ao meu redor, se me sinto só, se me sinto só, se me sinto só De que vale acreditar no amor, sem o seu calor, sem o seu calor, sem o seu calor Mas de repente você chega e para, o tempo em volta, a galera repara que sou bem melhor quando tô com você Curtimos a noite e a madrugada, a festa acabou, mas da sua chegada, me faz continuar Fechar as mãos, agradecer, um novo dia se passou e amanhã chegou Pra iluminar, o seu olhar, sobre mim, enfim, nós dois ações aqui Faz 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 ações aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.